Boa noite a todos. Então, vou fazer... Boa noite, muito obrigado a todos pela presença mais uma vez. É um prazer estar reunidos. Só vou fazer aquele aviso inicial que esse vídeo vai ser gravado, quer dizer, está sendo gravado. Ele vai para as redes sociais, vai para o YouTube. Então, quem estiver incomodado com isso, pode desligar a câmera para não aparecer. Mas, quem não se incomoda, por favor, ligue a câmera, que a gente se vê todo mundo. É muito mais caloroso. Esquenta nosso coração aqui. Quem se inscreveu vai poder receber certificado. Só quem se inscreveu, tá? Por favor, coloque o nome completo aqui, da onde vem. E aí a gente também acompanha quem está aqui. A gente sabe que da onde as pessoas estão é muito bom para a gente. Cecília? Também para receber o certificado, né? Precisa estar com o nome e o... O nome completo. O nome completo. Tem que ser o nome completo. O nome completo. É, exatamente. Para poder ter a confirmação do certificado. Cecília, se a gente deixou apresentar as visitas. Você quer que a gente fale um pouco da POS? Como que a gente... Como que é o nome? Ah, pode ser. Pode ser. Gente, boa noite. É um prazer enorme ter vocês aqui, né? Nesse mais... No sexto webinário, né? Dessa série que a gente vai até o final desse mês de junho. A gente já está preparando para uma outra série a partir de julho. Porque a gente tem muitas pessoas hiper bacanas, né? É difícil selecionar. A gente querendo trazer bastante conhecimento para todo mundo. Muitas discussões. Então, a gente vai continuar com essa série. Vai ser a dois. A partir de julho. Essa série é... Ela nasceu por conta da pós-graduação em paisagismo ecológico. Planejamento e projeto da paisagem. Onde a gente tem esse curso que é interdisciplinar. São cinco departamentos... Quatro departamentos da PUC. Porque engenharia agora a gente tem um engenheiro ecológico lá da UFRJ. Mais pessoas de fora também. Que vêm complementar. Então, a gente tem um curso que eu acho que é bem pioneiro no Brasil. Que forma... O que a gente gostaria era de ter uma graduação. Mas como ainda a gente não tem uma legislação que permita. A gente tem a pós-graduação. Que é levar três semestres. Semestres, né? Dois semestres são teóricos, né? Com várias pessoas. Vários professores, que nem eu falei agora, né? Diversas áreas. E depois do terceiro semestre é... A gente foca mais em projeto, né? Então, a gente vai pro... E aí a gente vai abrir uma turma. A quarta turma no segundo semestre. A gente tá adequando ainda pra fazer online. Por conta dessa situação que a gente tá vivendo hoje. E também por demanda de gente do Brasil inteiro. Até de fora do Brasil que quer fazer a pós. Mas é difícil. Porque a gente tem sempre alunos que vêm de fora, né? Nessa turma. Até a gente tem da Bahia. de Petrópolis, de Espírito Santo, né? Nessa turma que tá acontecendo agora. Mas já veio gente de várias partes do Brasil. E é uma complicação. Porque tem que ficar três semestres morando no Rio. É Recife e Itália. Tem muito alto. Tem de Recife e aqui na Itália. Ah, é. Verdade. Tem de Recife e tem da Itália ainda. Tem uma da Itália que tá aqui. E... Então, assim, a gente... Tá fazendo online. Porque a conjuntura agora... E a gente tá experimentando já trabalhar online. Direto. Tanto na pós quanto na graduação. Então, a gente tá conseguindo dominar. Essa técnica de ensino à distância, né? Que é mais complexa. E, assim, pra gente que é novo, né? Nessa área. Mas a gente já tá dominando. Então, a gente vai estender isso pra pós-graduação. Que começa no semestre que vem. Quer falar algo, Pierre? Não, acho que é isso. Eu acho que a coisa foi concebida por nós. Então, tá realmente... E tá revisada a cada semestre. Então, tá muito atualizada em relação aos conceitos. É bibliografia. É tudo bibliografia de 2010 pra cá. Assim, a gente tá realmente trabalhando pra... Pra tá na máxima atualidade em relação a tudo que você faz aqui pelo mundo. Pra trazer isso pra cá, pro Brasil, né? E a gente faz um esforço muito grande para falar para nossas condições sociais e ambientais, né? A gente tá sempre encaixado na nossa realidade, né? Isso é um voto profundo. Bom, é isso. Obrigada pela presença de todos. Acho, assim, é super estimulante a gente sempre ter uma audiência tão grande, tão diversa também, né? De vários lugares. Fico super feliz com isso. Vamos começar com a Juliane, que tá aqui pra falar sobre soluções baseadas na natureza. Ela é da Fundação Boticário, especialista nessa área. E depois, na sequência, tem a Dani Rize, Daniela Rize, que é a do ICLEI. Tá sediada lá em Freiburg. Então, pra ela, ela tá cinco horas na nossa frente já. Mas ela adora uma balada SBN, né? Então, companheirona de várias baladas aí, que a gente... E as nossas baladas agora são noturnas via webinário, né? Então, é um prazer enorme ter as duas aqui, pra gente conversar sobre as redes, né? Como é que é a importância das redes nesse trabalho que a gente tá fazendo, da interação entre as pessoas, buscando simergia, porque a solução baseada na natureza funciona com a natureza, né? Em cooperação, né? Então, a gente trabalha sempre articulando diversas redes, muitas pessoas que estejam interessadas, procurando educar o máximo de pessoas possível, trazer essa nova cultura, né? De trabalhar com a natureza, inspirada pela natureza, pra mudar esse paradigma de tentar controlar a natureza, porque a gente sempre perdeu fazendo isso, né? A gente não consegue ganhar da natureza. A gente tem que trabalhar com ela, até porque a gente é a natureza. Então, eu vou chamar a Juliane pra começar, tá? Ela vai abrir e, na sequência, a Daniela vai fazer a apresentação, cada uma com 15 minutos e, depois, a gente vai ter um tempo de conversa e, pra perguntas, vocês podem colocar no chat, que a gente vai anotando, enfim, e aí a gente vai discutir em cima das perguntas que vão ser colocadas. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Juliane Freitas, sou analista de soluções baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário. E, quando eu conversei com a Cecília, ela passou um tema muito específico pra gente abordar aqui hoje, que é redes. Então, qual a importância das redes colaborativas na implementação de soluções baseadas na natureza? Eu acho que é legal também falar pela quantidade de gente que está participando desse webinar. É super gratificante ver a quantidade de pessoas interessadas nesse tema. Pra gente, é bem... Uma grande surpresa. Antes de eu entrar no tema de redes, propriamente dita, eu gostaria de só reforçar o conceito de soluções baseadas na natureza. A Fundação Grupo Boticário utiliza um conceito adaptado da IUCN, onde soluções baseadas na natureza são ações que utilizam processos e ecossistemas naturais para enfrentar os desafios mais urgentes do nosso tempo, tais como disponibilidade hídrica, impactos a eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos. E, pra gente, a SBN também pode ser chamada como infraestrutura natural ou verde, quando utilizada como suporte para o funcionamento, aumento da resiliência e redução de custos em um sistema. Então, pra Fundação Grupo Boticário, só é solução baseada na natureza se tiver biodiversidade. Então, dito isso, eu entro no tema de redes, o qual o nosso webinar aí vai tratar hoje. Quando eu estava montando a minha apresentação, eu comecei a ler alguns sites, alguns artigos sobre isso, me aprofundar um pouquinho mais, e cheguei no livro Teoria U. Eu encontrei um trecho de um autor, que é do autor que fez esse livro, onde ele faz algumas reflexões bem interessantes e que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, e eu acho que vai ser bem rico para o nosso debate hoje. Então, vivemos em um tempo de maciça falha institucional, criando coletivamente resultados que ninguém deseja. Então, mudanças climáticas, doença, fome, pobreza, da violência, destruição da natureza e da vida. Neste tempo, esse tempo convida para uma nova consciência de uma nova capacidade de liderança coletiva para enfrentar os desafios de uma forma mais consciente, intencional e estratégica. E, por fim, ele diz que o desenvolvimento de tal capacidade nos permitiria criar um futuro de maiores possibilidades. Então, eu destaco aqui a liderança coletiva e o futuro de maiores possibilidades. Então, a gente sabe que, e é muito do que essa teoria, ela traz, que as soluções dos passados, o que antes era uma solução eficiente, hoje já não é mais. E a gente precisa começar a pensar em soluções diferentes para resolver os problemas mais atuais da humanidade hoje. Eu trago como um exemplo, eu trago como um exemplo uma cidade que sofre com enchentes ou alagamentos. A solução, até pouco tempo atrás, e única, era esconder aquele problema. Qual que era o problema? Era o rio. O rio que estava transbordando, o problema era a natureza. Então, a gente canalizava aquele rio, impermeabilizava aquele solo e a gente achava que o problema estava resolvido. E com os eventos climáticos extremos, que cada vez mais a sociedade vai passar e vai sentir seus efeitos, esse tipo de solução já não é mais o suficiente para o que a gente vem sofrendo hoje. E é nesse contexto que soluções baseadas na natureza traz um olhar diferente, uma visão diferente e nos permite sair fora da nossa caixa, da nossa zona de conforto e pensar e trabalhar em conjunto com vários outros atores da sociedade em prol de uma solução cada vez mais efetiva. Então, o que antes era visto como a natureza é o problema, hoje a natureza é a solução. E eu acho que é uma boa reflexão a gente se fazer aqui nesse dia de hoje. Entrando no tema de redes, eu peguei alguns conceitos sobre redes e um deles foi que redes são sistemas de ligações sociais que conectam pessoas em um contexto específico. E quando a gente fala que em redes ligadas a soluções baseadas na natureza, a gente sempre tem uma causa ou propósito comum muito forte ligados. Então, a gente pode considerar que uma rede de soluções baseadas na natureza é uma rede de impacto, porque ela gera impacto positivo para a sociedade e não só para os membros que fazem parte dessa rede. Gera para todo mundo. Eu trago aqui alguns exemplos e tipos de rede de impacto que a gente encontra ao longo dessa atuação com redes. Então, uma das redes mais comuns que a gente percebe é a rede centralizada, onde tem um elo, um ator, que liga vários outros atores e esses atores não se conectam entre si. Então, não há uma troca de informação entre toda essa rede que poderia ser muito rica. Só tem a troca de informação com esse nó central. Existe outra forma de rede que é a descentralizada, onde a gente tem várias micro-redes conectadas a um ator e esse ator, esse nó, está conectado a um nó maior. E essas micro-redes estão conectadas de alguma forma ou outra e trocando e tendo uma enriquecedora troca de informações entre esses atores. Existe a forma distribuída, que todos os atores se conectam e todo mundo troca uma informação com o outro. Eu trouxe algumas ferramentas de construção e planejamento de redes. Eu não vou me aprofundar em relação a isso, mas caso tenha um interesse, a gente pode conversar isso no nosso bate-papo aí dessa noite. Uma dessas ferramentas é a teoria U, onde essa teoria faz com que a gente olhe de uma forma diferente, de uma forma coletiva, e a gente passe a construir uma visão comum entre esses atores e a pensar em como solucionar os problemas que a gente tem. E a outra teoria que eu trago é a teoria de mudança, onde a gente cria uma visão de impacto para essa rede. Então, o que a gente quer a longo prazo com a nossa rede? Qual é essa visão de impacto? Isso precisa estar muito bem claro para todos os atores que fazem parte dessa rede, porque isso vai nortear todas as ações dessa rede. Então, a teoria de mudança funciona muito de cima para baixo, onde o problema é o primeiro a ser identificado e as demais ações são pensadas até a gente chegar nessa visão de impacto comum aqui. E eu trago para vocês dois cases de redes para compartilhar que teve o envolvimento da Fundação Grupo Boticário e que a gente utilizou essas ferramentas para dar um norte na construção dessas redes. Primeiro é a Rede Oasis. Então, a Rede Oasis foi construída com o propósito de unir atores que trabalham com pagamento por serviços ambientais. Essa rede, ela teve esse propósito por uns dois, três anos e após esse período, se viu a necessidade de expandir essa atuação e não trabalhar especificamente com o PSA, mas com soluções baseadas na natureza. Uma das principais e primeiras ações dessa rede foi o Oasis Lab Bahia de Guanabara. Foi um laboratório de inovação onde vários atores, de vários setores da sociedade se uniram com um objetivo em comum. Então, qual foi a visão de impacto construída para o Oasis Lab Guanabara? foi construir um ambiente de inovação em busca de soluções baseadas na natureza para segurança hídrica e resiliência costeiro marinha na região hidrográfica de Guanabara. Então, essa foi a visão de impacto que a gente gostaria com o Oasis Lab. Foram quatro encontros presenciais. Nesses quatro encontros presenciais, a gente utilizou essas ferramentas de teoria U e teoria de mudança para que esses atores chegassem em um... todo mundo se sentisse parte desse processo. Isso é muito importante que todo mundo possa ter voz e que sua opinião ela tenha valor ali nesse grupo. 116 atores foram envolvidos de vários setores da sociedade e no final a gente teve 10 projetos co-criados de maneira colaborativa. Então, a gente dividiu essa rede do Oasis Lab em várias micro-redes. Então, eu trago aqui de novo o desenho. Foram várias micro-redes onde cada micro-rede tinha um problema ser solucionado e eles precisariam pensar em como eles solucionariam esse problema com soluções baseadas na natureza. Então, a gente teve durante esses quatro encontros uma troca bem interessante entre esses atores. E no final a gente conseguiu ter... fazer com que sete projetos eles fossem... eles tivessem... fossem até o final de todas as etapas e desses sete projetos, dois já possuem financiamento para serem executados e vão continuar aí ao longo dos anos. Esses foram alguns dos atores que se envolveram no Oasis Lab. Então, a gente tem desde Federação de Indústria a ONG, a gente tem setor do governo do Estado, tem universidades do governo federal. Então, a gente vê a diversidade de atores e o quanto isso é importante na construção de soluções para os problemas que a gente quer. A segunda rede que eu trago é o Movimento Viva Água. Por si só, o nome movimento ele já traz que não é algo de uma instituição específica, mas é um movimento de atores que juntos buscam solucionar algum problema e que eles veem valor nessas discussões. Então, qual é a visão de impacto que o Movimento Viva Água tem? É promover a segurança hídrica da bacia do Miringuava, que é uma bacia que fica na região metropolitana de Curitiba, garantida por meio do aumento de infraestrutura natural e redução de sedimentação. atores conectados fomentando o desenvolvimento socioeconômico a partir da melhoria da resiliência e qualidade ambiental, agricultura baseada na agroecologia socialmente justa, identificação de atividades econômicas e conservação da biodiversidade. Então, esse movimento ele busca isso, ele tem como visão de impacto isso, todas as instituições que participam desse movimento veem valor nisso. Esse movimento ele tem um período de 10 anos para se concretizar, para se construir esse movimento foram feitos quatro workshops de cocriação, onde todo mundo teve voz e foi ouvido, participaram em torno de 90 atores ao longo de todas essas discussões e mais uma vez reforço, para esse também foi utilizado tanto a teoria U como a teoria de mudança para a gente chegar nessa visão de impacto e ter um segmento aí das ações. esse também teve como rede uma rede descentralizada. Para a gente poder organizar tantas frentes desse movimento a gente teve que dividir em eixos. Então, um eixo que só vai discutir sobre ferramentas econômicas, o outro que vai discutir sobre agricultura sustentável, o outro sobre a questão da sedimentação na bacia. Então, cada grupo vai ter uma discussão entre o seu grupo que vai ser levado para o grupo central, para a rede central e todo mundo vai fazer parte dessas discussões. Então, eu também reforço a diversidade de atores, aqui é só alguns desses atores. Então, tem empresas de grande porte, a gente tem bancos estaduais, regionais, de desenvolvimento, de desenvolvimento, a gente tem a empresa de saneamento básico, a gente tem empresas automobilísticas, então a gente tem aí uma grande gama de atores envolvidos dentro dessa grande rede, que é o movimento Viva Água. E quais foram as lições aprendidas ao longo desses anos atuando com redes? Então, favorecer a troca de experiências entre atores, então, por que eu participo de uma rede? A troca de experiências entre esses atores é algo muito rico e a maioria das pessoas que fazem parte dessa rede, elas buscam isso. eu aprender com o outro, saber como resolver o meu problema de forma muito mais fácil com a experiência do outro. Aumentar a visibilidade de sucesso da iniciativa, então, muitas vezes, eu tendo o meu projeto isolado, ele não tem tanta visibilidade quanto o meu projeto fazer parte de uma rede, onde a minha rede leva esse projeto em âmbito nacional. Então, isso faz com que a gente tenha ganho e visibilidade. aumento de legitimidade para atuação em políticas públicas. Então, muitas vezes, eu, município X, não consigo influenciar alguma alteração de uma política pública federal, por exemplo, mas eu fazer parte de uma rede que tem isso como foco, faz com que eu tenha muito mais força e poder, porque eu faço parte de uma rede que envolve vários atores. Senso de pertencimento gerado pela cooperação ativa, então, eu faço parte disso, isso é bem interessante também para esses atores. Aceleração da curva de aprendizagem, então, a curva de aprendizagem é exponencialmente elevada dentro dessas discussões. Fortalecimento de acesso a recursos, então, eu faço conexões com atores que podem fazer com que eu tenha acesso a recursos que antes eu não teria, recursos financeiros ou não. As microredes são fundamentais, então, vocês viram nos dois exemplos que eu trouxe, a importância dessas microredes e que essas microredes discutiram temas mais específicos e trouxeram para a grande rede como uma solução possível e viável. Diversidade de atores é muito importante, então, vocês viram também que nas duas redes há uma diversidade muito grande do poder público, empresas, governo federal, estadual, universidade, então, todo mundo é bem-vindo e todo mundo tem o seu papel, diversidade, é necessário considerar o contexto e suas inter-relações, é fundamental ter um propósito e visão comum, então, acho que ficou bem claro isso, e todos precisam ver valor em participar da rede. Isso são premissas fundamentais e foi uma das lições aprendidas que a gente teve aí ao longo desses anos, a gente pode trazer isso como os principais. E para finalizar a minha apresentação, eu gostaria só de trazer uma frase bonitinha, que só é possível existir soluções baseadas na natureza onde houver natureza protegida. Muito obrigada. muito obrigado, Juliana, muito bom. Acho que a gente já pode continuar, né, Daniela? Já te passo a palavra para você continuar. O PR, obrigada, obrigada. Obrigada, boa noite para todo mundo. Boa noite, não, bom fim de tarde para vocês. Boa noite aqui. Eu faço aqui a compartilhamento de tela, né? Sim. Vamos lá. Pronto, estamos vendo. perguntas. Bom, agora eu estou vendo. Perfeito. Ok. Então, a gente está falando hoje sobre a importância das redes, né? E aí é curioso porque eu vou falar um pouco de rede no sentido, assim, não só falando da rede do ICLEI, né? Mas falando de várias, várias interpretações de rede, várias potencialidades que as redes podem ter, que a Ju, inclusive, já, já, né, pincelou aí várias coisas importantes, né? O ICLEI é uma rede, né, de governos locais e regionais. Então, a gente tem aí, acho que está somando agora, 1750. São mais de 100 países. É uma rede que tem 25 anos já, né? Ou até 26 agora, eu acho. E a gente influencia várias políticas, né, de sustentabilidade, impulsiona a ação local para, né, fazer sociedades mais equitativas, mais resilientes. baseadas na economia circular, né, e também ajudando a questão, né, do baixo carbono. Então, são 22 escritórios no mundo todo. E aí, a gente tem cinco, cinco caminhos, né, estratégicos que o ICLEI propõe. e a gente está aqui, vai falar mais da questão das soluções baseadas na natureza, mas, claro, que a gente não, essa solução, ela não está, assim, isolada, né, dos outros caminhos estratégicos. Então, numa, num pensamento sistêmico, a questão da resiliência está intimamente ligada às soluções baseadas na natureza, da economia circular, né, da questão do desenvolvimento equitativo, de baixo carbono, tudo isso está intimamente ligado, né, ao caminho estratégico de solução baseada na natureza. Então, é uma abordagem sistêmica em que você vê aqui as cores diferentes, né, está tudo interligado, né. Então, as áreas de ação do ICLEI são várias e, assim, eu até não gosto muito de mostrar essa imagem porque daí parece que, né, que as coisas, cada um tem o seu quadradinho. Não é, na verdade, quando você faz solução baseada na natureza, você vê aqui várias, a gente está falando de energia aqui, água, economia circular, investimentos, smart cities, cultura, tudo isso, na verdade, eu posso olhar sobre a lente das soluções baseadas na natureza e tudo isso está relacionado, né. Aqui uma definição bem grande, né, da União Europeia, mas eu estou só colocando essa definição na tela para dizer que, assim, a questão da biodiversidade ela é central no conceito de SBM, né. A Ju falou disso também agora e eu acho que é bem importante focar falando dessa questão da biodiversidade e até tem essa visão, né, ainda bastante antropocêntrica dos serviços ecossistêmicos, né, que a natureza pode oferecer para a gente, que a União Europeia ainda, né, fala da gama dos serviços, mas se a gente for pensar isso de uma forma mais holística, né, a gente precisa muito mais da natureza do que a natureza precisa da gente, né, então é claro que não é só a questão dos serviços, né, a questão de você ter uma visão mais integrada mesmo, né, de não só instrumentalizar a natureza. Então eu gosto de mostrar sempre, assim, mais as imagens, só para você, né, visualizar, né, o que são as SBN e eu acho que é importante aqui falar que o ICLEI, o trabalho que a gente tem feito, né, na rede de cidades, leva em conta marcos globais relevantes. Então, sempre que a gente está pensando em SBN, né, em planejamento, implementação, tudo, a gente está sempre na cabeça está sempre a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, a questão do Paris Agreement, o Pacto de Paris, então os os targets de AISH, né, que estão ligados à biodiversidade, a Agenda 21, a nova Agenda Urbana, e aí, mais recentemente, o Pacto Verde, né, que foi lançado pela União Europeia agora no final de dezembro do ano passado. Então, é bem recente e esse Pacto Verde, ele vem, ele vem dar, assim, para toda essa questão da rede, né, ela vem dar um, acho que um, ainda mais forte essa questão de você ter que considerar as soluções de forma integrada, né, e eu acho que também vem dar o tom para os pacotes de recuperação que a gente vai ter aí em vista da pandemia, né, que a gente ainda está vivendo. E aí, uma outra questão muito importante, eu acho que a questão dessa estratégia de biodiversidade, que eu acho que a União Europeia lançou esse mês essa estratégia, se vocês forem procurar, esse mês, a gente está em junho, foi em maio, mês passado, e essa estratégia, ela é bastante, assim, ambiciosa, né, então ela fala da recuperação de 30%, né, de faixa territorial e também dos oceanos, né, dos mares, e fala de você melhorar a questão da biodiversidade com a agricultura urbana, agricultura não urbana, de você ter orgânicos, né, polinizadores, então reduzir pesticidas, tem a questão de você plantar 3 milhões de árvores na União Europeia até 2030, 3 bilhões de árvores até 2030, então, assim, existe uma ideia com essa estratégia de você ter realmente uma recuperação em massa da natureza, né, nas cidades. E aí, eu acho que talvez a coisa mais importante para a questão da biodiversidade, que acho que a gente também tem que comentar, quando a gente está falando de rede, porque o trabalho das redes, ele vai ser permeado por todos esses marcos, é a questão desse quadro, né, da biodiversidade global, que deveria acontecer agora em outubro, mas que por conta da pandemia foi passado para o ano que vem, de 2021, mas então já tem o Zero Draft, né, que é o primeiro rascunho que foi lançado, e isso é um trabalho que está sendo feito com os governos locais em redes, assim, gigantescas, né, então você tem uma infinidade de instituições envolvidas nesse processo para você chegar a essas leis, né, ou a esses, não são bem leis, mas são, assim, ambições, né, mundiais que a gente coloca para a gente poder nortear as nossas ações, né. E aí, eu acho que a União Europeia foi bastante feliz de lançar, isso aqui foi lançado já em 2017, uma estratégia de SBN, entendeu? Então, se vocês forem olhar aqui, você já vê em várias redes, né, como que as coisas estão conectadas, você tem uma infinidade de instituições aqui, eu fiz, assim, essas setas, assim, que é onde o Eclay está saindo, então o Eclay faz parte, assim, dessa rede para tentar colocar a agenda de SBN para frente, na Europa, mas você vê que não é um trabalho, assim, isolado, que alguém começou, é um trabalho que foi, foi, assim, né, espalhando, 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 para gerar, realmente, assim, uma estrutura, né, para isso poder, alcançar vários públicos. E aqui, alguns projetos de SBN que o Eclay está envolvido, cada projeto desse, se vocês imaginarem, cada projeto desse tem mais ou menos 30 partners, né, então, desde cidades, empresas, universidades, NGOs, né, OSCIPs, né, que falam no Brasil, e, então, assim, cada projetinho desses é meio que um universo, é uma rede, onde você está criando várias SBNs, construindo, monitorando, gerando dados, então, esses projetos andam por cinco anos e você, para gerar aqui, mais conhecimento na área e mostrar, né, isso daqui, você, com esse sistema, você consegue fazer a troca entre cidades, né, então, uma cidade aprende com a outra, ah, você já está fazendo isso, e como que você, como que você está implementando, quais foram as dificuldades, quais foram as coisas que funcionaram, enfim, essa troca é bastante, bastante rica entre os governos locais, né, e aqui eu mostro um pouco um mapa de um programa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas também assim, que quando a gente cria um programa ou quando a gente cria uma rede, uma nova rede mais específica para um determinado tema, seja economia circular ou seja SBN, a gente sempre tenta imaginar essa criação dessa nova organização dentro da paisagem, né, da landscape do que já existe, né, até para você não repetir iniciativas que já estão sendo feitas ou até para você se unir com outras iniciativas e ganhar mais tração, né, então a questão aqui é sempre de criar um pensamento colaborativo e não o pensamento competitivo que a gente está acostumado, né, a ver, né, entre as empresas que uma compete com a outra, não, aqui a gente está tentando realmente colaborar um com os outros e aumentar a nossa voz, né, a voz das soluções baseadas na natureza. E aí eu acho que é muito importante falar do conceito de cocriação, porque para mim as redes, elas não têm valor se você não está considerando a criação de conhecimento novo, respeitando essa questão do, a importância de cada pessoa no processo, né, então aqui eu acho que para cidadãos é importante sempre falar sobre as necessidades, fazer o uso das oportunidades, encontrar pessoas comprometidas, né, então aí para especialistas, pesquisadores, que esses pesquisadores usem sempre linguagens acessíveis, que eles sejam generosos em dividir o conhecimento, desenvolver junto com as pessoas agendas colaborativas, saber ouvir, tem a questão de assistência, né, a capacitação técnica, e para planejadores urbanos, acho que é importante sempre promover o diálogo com outros departamentos, né, não sempre ter aquela coisa da competição, do que o departamento do verde, ah, não, eles estão ganhando mais ou menos dinheiro, ou ah, esse pessoal do transporte, sabe, essa visão de silos, é uma coisa que a gente precisa, né, transcender, então, e para isso, acho que é bem interessante convidar atores neutros, atores externos, que ainda não estão viciados, né, dentro da estrutura da cidade, né, procurar apoio político, né, que é bastante relevante também, fomentar discussões, comunicar, e para todos, eu acho que os processos de comunicação é importante você ter regras acordadas, né, que todo mundo entenda as regras se combinem antes, né, de iniciar os processos, as pessoas falarem sobre as expectativas, né, tem uma coisa bem importante que eu acho que a gente tem que fazer, que é até a questão de você manejar as expectativas, né, para não gerar frustração, manter sempre a curiosidade viva, e de novo, o papel dos moderadores, dos facilitadores. então isso aqui eu posso até colocar no chat, tem alguns trabalhos, assim, feitos, né, pelo ICLEI sobre cocriação, e tem um trabalho novo que vai ser agora divulgado, acho que em julho desse ano, que a União Europeia está considerando um dos melhores, assim, dos projetos da H2020, que são esses projetos que eu mostrei naquele slide lá que a gente está envolvido, é um, deveria ser mais ou menos que um handbook modelo, assim, de cocriação, então, ainda vai ser publicado, mas o pessoal lá do ICLEI está trabalhando duro aí. E, bom, eu até, eu acho que, assim, a Ju falou bastante disso, mas de novo, eu quero ressaltar o potencial das redes, né, então, é você articular essa agenda de soluções baseadas na natureza no Brasil, eu acho que não tem como a gente fazer isso se a gente não investir nesse potencial das redes para ganhar escala, para ganhar visibilidade, criar uma massa crítica, tem a questão da legitimidade, que não é uma coisa de cima para baixo, então, a gente precisa envolver várias vozes, né, para, tem a questão da representatividade, para a gente promover também o planejamento integrado, ou seja, quebrando os cilos departamentais, né, setoriais das prefeituras e dos governos, criar instrumentos mais articulados, aí tem toda a questão da resiliência, né, que a resiliência tem a qualidade de você ter a redundância, então, se você tem redes, então, se alguém não pode, você está numa rede, então, o cara vai lá e te substitui, entendeu? Fiquei doente, não posso ir, então, essa questão da rede, ela está muito ligada à questão da redundância também, que é bastante importante, e aí esse mindset colaborativo, em vez de ser um mindset, né, a abordagem competitiva, a gente colabora, a gente aprende mutuamente, a gente tem mais recursos e aí tem a questão da relocalização, eu acho esse um conceito bastante interessante para as redes, a relocalização, que está sendo rediscutida bastante agora também nessa questão da pandemia, é como que você faz para você conseguir os produtos, né, cada vez mais de forma local, né, e para você fazer isso, você precisa trabalhar com as pessoas que já estão, né, on site, no lugar, porque quando você faz a relocalização, você está dependendo, né, de toda a rede local, né, que está acontecendo, em vez de você importar as coisas de longe, pagar, criar mais CO2, transporte fica mais caro, todos os recursos ficam mais caros, que ficam insustentáveis, então a questão da relocalização, eu acho que tem grande potencial também para as redes, né, e aí coletivos, capilaridade, centro de vizinhança, todas essas comunidades, né, que trabalham numa escala assim menor, né. Tani, dois minutos. Dois minutos. As ferramentas virtuais, acho que é importante a gente falar que a gente tem aqui do nosso lado o uso das mídias sociais, o ativismo que a gente pode criar na web, a mobilização das pessoas, a gente tem uma audiência global que vai além das fronteiras, né, nacionais, então, nossa, quantas teleconferências que a gente está fazendo agora, inclusive aqui, então, eu acho que o alcance da web a gente tem que aproveitar, né. E aí eu queria falar um pouquinho desse programa, mas não do programa em si, que eu acho que até já comentei sobre esse programa nesses webinars, mas mais sobre um grupo que a gente está querendo criar de SBN no Brasil, inclusive a gente já teve a primeira reunião desse grupo no começo desse mês, a gente vai ter uma reunião também no dia 22, agora de julho, é 22 de julho, eu não tenho certeza, mas, mas, enfim, eu só queria falar que esse grupo aqui, a gente está tentando imaginar o que que esse grupo poderia, né, qual é a agenda para esse grupo, isso, a gente também discutiu de uma forma co-criativa, né, então, a gente tem aqui um seminário que aconteceu no mês passado, esse seminário levantou algumas questões, quais são os entraves de soluções baseadas na natureza no Brasil, quais são os caminhos, então, eu acho que isso são coisas que esse grupo vai discutir agora mais em detalhe, né, então, por exemplo, baixa interação entre disciplinas e setores na área, importância das redes, né, falta de divulgação pública, importância das redes, pouca inclusão da população nos processos de planejamento, importância das redes, poucas pesquisas, né, lacunas de conhecimento, de novo, então, eu acho que as redes, elas têm um potencial enorme aqui, né, aí você vê alguns pontos positivos, desejo de colaboração entre a sociedade civil, ONGs, órgãos públicos, importância das redes, regulamentações que incentivem, que incluam SBNs em nove empreendimentos, se a gente não criar essa rede, não criar essa voz, não criar essa massa crítica, a gente não vai ter voz de levar isso aos governos locais, né, então, problemas complexos, que exigem cada vez medidas mais flexíveis, então, pra mim, isso aqui tá tudo ligado ao trabalho de uma rede, né, que a gente tá querendo formar, e de várias vozes plurais, de várias expertise, né, transdisciplinar, pra gente poder, né, colocar essa agenda mais pra frente. E aqui, só queria comentar dessa iniciativa do Cities with Nature, eu sempre falo disso, porque isso é uma plataforma, né, acho que as plataformas também são bastante importantes, é uma plataforma de comprometimento das cidades, então, agora, acho que eles estão com 150 cidades que assinam isso, e elas se comprometem a ter cidades com mais natureza, e aí você vai seguindo vários passos, aí tem formas das cidades mostrarem o progresso delas, e essa plataforma, ela tá sendo endossada pelo secretariado da Convenção de Diversidade Biológica, né, que é máximo, assim, é o órgão máximo sobre biodiversidade no mundo, então, eu acho que é uma plataforma que mais cidades agora estão começando a entrar, a gente já tem várias cidades brasileiras, inclusive, e aí queria comentar que eles falam bastante dessa coisa da pandemia, né, que criar, de novo, Community of Practice Online, também são redes, né, permitindo aprendizado, então, o Citizens with Nature tá se comprometendo a fazer isso, né, eu acho que também com essa pandemia tem a questão com essa conexão com a natureza, talvez as pessoas tenham percebido mais, então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento pra levar as redes pra frente, e aí, só comentando aqui também, de três plataformas que eu acho que vale a pena a gente falar, eu comentei rapidamente no webinar, mas eu não tinha aqui no slide, então, eu quero falar de novo, primeiro, o Observatório, né, que é o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, que eu acho que é uma fonte de informação bem valiosa, assim, pro Brasil, que eles têm muita coisa de SBN, tem essa plataforma do Opla, né, que mostra casos e casos, né, e tem como você também se logar nessa plataforma, fazer perguntas, conhecer experts, isso aqui é uma plataforma europeia, e tem esse Atlas, né, que é o Atlas de natureza urbana, em que você tem casos do mundo inteiro, inclusive vários casos brasileiros, e acho que vale a pena também dar uma olhada. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Dani, incrível, fantástico, e é um tema motor, né, um tema que fica, né, teçando todas as atividades. A gente, no Rio de Janeiro, como todas as cidades brasileiras, a gente sofre com eventos climáticos, a gente sofre com uma série de problemas, né, e muitas vezes a pergunta é como, né, como fazemos, como transformarmos, né, e engraçado, acho que na Europa já tem um termo que define, um termo psicológico que define a angústia perante as mudanças climáticas, né, aquela incapacidade de, né, o tamanho do problema, eu como indivíduo, e esse problema, né, então eu acho que esse tema da rede, ele mais do que nunca é fundamental, porque, e aí observando a natureza, né, observando, por exemplo, uma comunidade como as formigas, né, que tem duas escalas de vida, acho que é do indivíduo, é do formigueiro, né, como que a gente pode interagir, né, quero agradecer muito pelos links, eu acho que, assim, é muito valioso, acho que tem, às vezes, as informações estão ali, né, do outro lado do teclado, do outro lado da tela, e acho que você deu pistas muito importantes, assim, a gente está com mais de 160 pessoas, né, e eu vejo na prática, assim, hoje em dia, soluções muito simples, eu vou já repassar para a escala, uma escala menor, a escala da pessoa, né, como que o grupo de WhatsApp, incrível que parece, hoje virou um motor, assim, que permite articular ações de relâmpagos, e juntar pessoas, e organizar reuniões, assim, em três dias você junta mais de 50 ambientalistas de ponta de uma cidade ser reunido para falar de um assunto e para transformar as coisas, então, eu acho que, eu vejo esse papel da rede hoje como fundamental, né, e justamente descentralizado, né, e principalmente de baixo para cima, então, eu fico muito empolgado de ver, assim, que as ações, as estruturas, já estão se organizando em cima dessa dinâmica, assim, eu acho muito instigante, e eu não tenho uma pergunta muito clara a fazer para vocês, né, não sei se a Cecília já tem uma, mas eu estou, a Cecília está sem microfone, então, tá bom, então, vamos lá, eu vi, assim, na apresentação da Juliana, por exemplo, tecendo vários setores da sociedade, né, e eu acho que isso aqui é uma prova de robustez, né, que tem a ver um pouco com a redundância, né, que a Dani estava falando, se um elemento falta, um outro vem substituir, né, que é um dos elementos aí do, da ecologia, né, como funciona a natureza, né, e como se monta, né, como se faz um recorte temático, como se faz um recorte físico, qual o primeiro movimento, um pouco a dinâmica, diria, um pouco disso, acho que você mostrou para a gente umas estruturas prontas, mas há uma certa lógica ou é oportunidade, meio que está gerando essas oportunidades, eu entendo uma crise como uma oportunidade, né, acho que, claro, como que você, Juliana, entende que, que o motor inicial dessas ações, né, porque eu acho que tem um monte de gente que tem essas ações para entender se, se aplica provavelmente ao caso de muitas pessoas aqui. eu acredito que primeiro as pessoas, elas têm que, como eu comentei na apresentação, estar ligadas por um propósito, então, a partir do momento que várias instituições têm o mesmo propósito e querem dar visibilidade e escalar essas ações que elas vêm desenvolvendo, trabalhar em rede é a melhor alternativa, de fato, até eu trouxe isso, a Dani também trouxe e eu acho que, que só trabalhando em rede para a gente conseguir ter essa, essa escalabilidade que a gente tanto quer. Agora, sempre a gente precisa ter um batedor de bumbo, que nem a gente fala, né, a gente brinca na fundação de ser o batedor de bumbo, sempre precisa ter alguém que, que, que identifique essa oportunidade e queira ser o batedor de bumbo e comece a instigar outros a também baterem o bumbo junto com ele, né, então, de fato, sempre vai ter alguém que, que vai ver, vai ver alguma oportunidade, vai encontrar parceiros que também têm o mesmo interesse e que juntos vão conseguir construir essa rede com essa visão comum, pelo menos é assim que as experiências que a gente atua sempre tem esse batedor de bumbo como propulsor ou iniciador assim dessa, dessa iniciativa. Perfeito. Bom, agora estou com o microfone. Não me botaram como co-host hoje, então, eu estou pedindo toda hora para liberar. Mas, enfim, obrigada pelas duas super apresentações, né, eu acho que vocês levantaram questões super importantes aí, realmente trabalhar que nem a natureza, né, em rizoma, né, a gente ser rizomática, rizomáticos, né, trabalhar junto, que a Dani falou que a gente já está fazendo aí, né, dessa, dessa, desse start aí que já está acontecendo de juntar, né, pessoas e outras instituições em rede, né, e convidando também todo mundo a participar, né, que eu acho que esse é o, inclusive o mote dessa, quando a gente decidiu falar sobre cidades com o futuro, né, foi justamente num papo falando que se as pessoas não participarem, se a gente não se empoderar, né, se não houver massa crítica, a Dani já falou isso, né, a gente vai ficar patinando, né, sozinho, né, e assim, eu acho que realmente essa articulação é, em várias escalas é importantíssima para a gente conseguir mobilizar e mobilizar para políticas públicas, né, mobilizar para que as pessoas entendam a natureza, a importância da natureza na cidade, né, porque que a natureza vem resolver problemas que são criados pela nossa urbanização que simplesmente alterou tudo, né, semana que vem nós vamos falar de rios, né, então vamos ter oportunidade, né, o Zé e o Luiz estão aqui, vamos falar semana que vem, e, então a gente semana que vem vai falar sobre essa coisa do, 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 importantíssima que é, cadê os rios das cidades, né, onde é que eles estão, né, eles só aparecem no dia de tempestade, né, aí eles viram um grande problema, né, quando a gente tem, então, eu acho que a gente tem abordado vários temas aqui ao longo desse, desse, dessa série, e se a gente não tiver articulação não adianta a gente ficar, abordando temas, né, eu acho que a gente tem que, a gente abordou os temas para que a gente consiga passar mais conhecimento, né, levantar mais consciência de todo mundo, mas ao mesmo tempo, né, conseguir articular tudo isso, né, não só quebrar os cilos de conhecimento e botar todo mundo pensando e trabalhando junto, né, de uma certa, de uma maneira muito mais articulada, produtiva, é, que consiga empoderar as pessoas, a gente consiga ganhar esse poder também de transformar a cabeça das pessoas para conseguir transformar as paisagens urbanas, é, é, e aproveitar esse momento, né, de pandemia e a hora da pós-pandemia, que a gente vai sair para uma outra, uma outra realidade, né, se a gente voltar para a mesma realidade, a gente vai perder uma imensa oportunidade de fazer uma transformação gigante, que é o que a Europa está fazendo agora, né, a Europa já vinha no movimento de fazer esse pacto verde aí, esse Green Deal que a Dani trouxe e que está olhando de uma outra maneira e a Europa está potencializando esse Green Deal dela nesse momento para sair de uma crise econômica violenta com outro paradigma, né, e aqui no Brasil a gente está ainda com esse ranço desenvolvimentista lá da década de 70, na época dos militares, né, de voltar a fazer a mesma coisa, só que a gente não tem mais natureza para que segure a onda, a gente destruiu tudo que a gente pôde, está numa emergência climática, a sexta extinção em massa, enfim, a gente está com questões da maior gravidade, 7 bilhões e blau de pessoas, então a gente precisa realmente aqui no Brasil, né, se articular, né, e a gente se articular internamente e externamente, né, então eu acho que é, assim, super importante a gente conseguir chegar nessa nessa visão estratégica, sistêmica e estratégica que a gente consegue trabalhando em grupo, né, trabalhando em redes, né, trabalhando junto, né, e aí a gente realmente transcender, conseguir fazer essa passagem para um novo paradigma, né, que a gente está precisando com a maior, a gente está muito atrasado, acho que a gente tem que trabalhar para ontem, né, eu realmente vejo que a gente tem, não tem outras soluções, não tem outra alternativa de sobrevivência se a gente não fizer isso. Aí eu achei muito legal como vocês abordaram, acho o trabalho da Fundação Boticário um trabalho, assim, memorável, né, eu acho que ela saiu na frente, acho que primeiro trabalhou fora da cidade e agora está dentro da cidade porque percebeu também que se não olhar para a cidade não adianta olhar só para fora, porque as decisões são tomadas na cidade, o grande consumo é na cidade, enfim, e a cidade depende do fora da cidade, então essa visão também interescalada é super importante, né, e aí o papel de Clay, né, que eu acho que é um papel super importante de outras ONGs, outras instituições que também estão trabalhando nesse sentido, a gente já teve até essa primeira reunião tinha mais outras, tinha WRI, eu não me lembro quem mais estava, mas enfim, tinha mais outras junto, né, então eu acho que essa, essa, e aí é um convite mesmo, né, para que todos venham e façam parte, né, e, enfim, a gente está aberta aí também para perguntas, dizer, é bem informal a coisa, né, o nosso papo aqui não é um papo, não é um seminário, né, acadêmico, onde, enfim, Dani e Ju podem falar também à vontade entrar aí, eu acho que vocês têm mais coisas para complementar, por favor, aí vocês, por favor, façam perguntas, né, ou comentários, enfim, para a gente poder... Eu acho que vale a pena relembrar, né, que o ambientalismo, ele nasce como uma defesa, né, isso começou nos Estados Unidos, era principalmente o tingimento de couro, que afetava muito os rios, tem um rio que chegou a pegar fogo, por exemplo, de tanta poluição tinha, imagina um rio pegar fogo, né, então, eu acho que o Bumba, né, o tocador de Itambor, que eu acho que é uma belíssima imagem, ela não tem escala, não tem local, né, ela está acontecendo em todo lugar, e eu acho que é isso que mobiliza as pessoas, né, essa causa, e tem empatia pelas causas, né, que estão ali, como se juntar, né, então, é, acho muito relevante nessa palestra aqui de vocês duas, pegando, inclusive, complementando uma com outra, que se encaixam super bem, eu acho que é a ideia da rede, né, pode ser pequena, pode ser grande, mas é a conexão, é que nos conecta, de fato, né, natureza, então, eu acho que eu vejo inúmeros, já estou aqui pensando em inúmeras maneiras de replicar isso, e eu acho que tem que lembrar no sujeito brasileiro também de fazer as coisas, né, apesar, no sujeito brasileiro, já era, né, eu sou brasileiro, de adaptar com as soluções simples e conectar, né, eu vejo aqui em Botafogo, a gente está plantando alguns canteiros com agrofloresta, recuperando semente de girassol, semente de abóbora, plantando estacas de plantas, né, e se formando uma coisa e começar pequeno, né, pensando na revolução dos baldinhos, que provavelmente começou assim, dessa maneira, né, então, assim, eu já estou aqui com vários ganchos, não sei se o pessoal ali também está com ideias, e, de repente, quais são os apoios que podem ser dados a pequenas iniciativas, não sei se vocês têm uma resposta, talvez, alguma ideia. Posso passar a palavra de repente para, eu gosto de fazer perguntas sem respostas, eu tenho um monte de perguntas sem respostas. É, eu vi uma aqui também, sabe, Pierre, que eu acho que é ótima também para a gente começar também a pensar, quais são os desafios das redes, né, alguém perguntou aqui, né, quais são as dificuldades, né, quais são, vamos dizer, os perigos ou os entraves, né, na formação de redes. Então, assim, eu acho que a rede, ela tem que ter uma boa mistura, é como um bolo, assim, né, que você vai fazer um bolo. Então, tem vários ingredientes e eu acho que é complicado, a rede, ela não funciona quando ela tem muito top-down, por exemplo, né, quando tem alguém hierarquicamente, né, forçando ali os papéis, ou então tirando algumas pessoas, escolhendo algumas vozes, então aí você já começa a sentir que fica complicado. Então, eu acho que uma das dificuldades, assim, é realmente, assim, é você confiar, eu acho, ter um pouco de confiança, né, e deixar, assim, não controlar, né, deixar a coisa ganhar a sua própria dinâmica, ou a sua, assim, a sua natureza autorregulatória, assim, eu acho que é bem importante para as redes, pensando bastante nessa questão também de inclusão, né, de você não ter, assim, uma cúpula ali que esteja escolhendo quem vai falar, quando vai falar, né, e isso até é uma coisa que eu estava conversando hoje, até quando fui passear um pouco hoje, a gente ainda não, a gente pode passear, né, no bosque aqui na Alemanha, e eu fui andar um pouco antes e estava até conversando com o meu namorado, e a gente estava pensando, falando sobre as redes, e ele estava até comentando. Então, você pensa uma rede, por exemplo, como Facebook, ou você pensa, todas essas redes, assim, né, na internet, o que que faz delas, o que que diferencia essas redes dos fóruns que a gente tinha antigamente na internet, na web. A gente chegou à conclusão que a diferença de um fórum de antigamente é que hoje você tem os likes, então, você tem os votos, né, e essa dinâmica dos votos, ela é bastante relevante, por quê? Porque você tem numa landscape em que você teria um monte de informação jogada, você começa a ter algumas informações tendo maior visibilidade do que as outras, né, e isso é votado por um sistema, vamos dizer assim, pela maioria, né, então, você vai colocando os upvotes lá, e aí, alguma voz vai aparecendo. Qual que é a vantagem disso? É que você, de cara, quando você entra numa rede dessas, você vê algumas informações que foram consideradas pela maioria das pessoas como valiosas, né, então, vamos dizer assim, você já tem uma certa, e isso é feito de uma forma completamente autorregulatória, entendeu? Não é alguém lá no meio colocando e falando que aquilo é mais importante, isso é gerado de uma forma completamente espontânea, né, pelas pessoas participando. E aí, você tem a questão negativa disso, é que nem sempre, né, toda a maioria tem aquela história, né, toda a maioria é burra, né, então, nem sempre o que é votado pela maioria, muitas vezes, muitas coisas valiosas não têm essa popularidade, mas são valiosas da mesma forma. Então, então, eu acho que assim, talvez a dificuldade também das redes seja isso, de você, às vezes, ter o ouro, o diamante escondidinho ali, e aquilo ainda não ganhou a voz, né, não foi ainda, não conseguiu cavar e não conseguiu subir isso pra, né, pra aparecer ali na superfície e ser levado adiante, né, então, mas eu acho que essa questão, assim, de você perder um pouco o controle, deixar a coisa ganhar a sua dinâmica, eu acho que é bastante importante, assim, no processo de redes, principalmente as que, as que são comunitárias, né, os coletivos e etc. É, eu acho que a participação orgânica, de fato, desses membros, ela é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente vê como uma das dificuldades é garantir com que todo mundo esteja ali na mesma energia, e mesmo que a pessoa, ela esteja na mesma energia, às vezes, ela é sugada pelas suas atribuições, e às vezes, ela tá conectada ali naquela rede, mas ela tá conectada em várias outras redes, e tem seus afazeres a serem desenvolvidos aí, e que muitas vezes complicam essa, essa participação orgânica, né, a pessoa, ela quer participar, mas ela é uma enxurrada de informação e de outras atribuições que faz com que ela não consiga se dedicar da forma com que ela gostaria de que a rede necessita, né, então, eu acho que o que a Dani trouxe é bem, bem interessante mesmo, e não ter um líder, não ter aquele que está mandando nos demais, né, então, que nem eu trouxe pra vocês um exemplo de um movimento, um movimento Viva Água, que é justamente isso, todo mundo tem sua voz, todo mundo sabe ver valor naquela visão comum e visão de impacto, e quer dar o seu melhor pra fazer a coisa acontecer, né, então, essa, gerar valor pras pessoas, eu acho que isso é fundamental, e a partir do momento que você gera o valor das pessoas, como que você garante que as pessoas têm tempo pra se doar pra essa rede, pra que essa rede, ela funcione e ela não seja só uma mão única, né, porque quando a gente fala de uma rede, é uma troca de informação que tem que vir dos dois lados, não só eu aproveitar as informações que vêm, mas eu também doar o meu conhecimento e o meu tempo pra isso, então isso eu vejo como um grande gargalo também das redes, das experiências que a gente tem. Perfeito, Ju, eu acho que essa questão também da generosidade, assim, eu vejo que você percebe quando você está trabalhando colaborativamente, quando você se sente bem, quando você está, você está dando uma informação, trocando uma informação, né, compartilhando, e acho que essa coisa do compartilhar pressupõe que a outra pessoa, ela também está compartilhando, né, então você sente essa energia da troca, tal, né, quando você percebe que alguém está lá, assim, só pra, meio como espião, não sei, assim, né, ou como, assim, só pra puxar a informação, pra ter vantagem, entendeu, aí a coisa já quebra, mas isso é uma coisa que acho que intuitivamente o ser humano sente, né, então, e cada vez mais, eu acho, cada vez mais, assim, a gente vai ter que trabalhar em redes, né, eu não sei se são redes globais, eu falei a questão da relocalização, então, eu acho que as redes locais vão ganhar uma importância maior, assim, eu chuto pra esse lado, e aí eu acho que é ainda mais importante, né, porque são pessoas que você realmente, de repente, vai conviver, né, então, quando a gente está falando de relocalização, a gente está falando do seu bairro, então, das pessoas da sua rua, então, sabe, o retorno é muito grande, né, e a resiliência também aumenta, daquela, né, daquele bairro que colabora junto, que, ah, aquele cara é bom de consertar bicicleta, aquela ali entende, sabe qual planta que dá pra comer e qual que não dá, e sabe, enfim, e aí você não precisa competir, né, você vai criando várias, você sabe quem é bom no quê e vai, né, construindo em cima dessa, dos talentos e, né, das expertise, enfim. É fundamental isso mesmo, é, olhar as expertise que a gente tem e como que a gente aproveita isso, mas pra que a gente consiga fazer isso dentro de uma rede, a gente ainda cai naquela lógica do batedor, batedor de bumbo, né, sempre é aquele que, é, não é aquele que tá coordenando nada, porque ele tem o mesmo papel dos outros membros, mas ele, ele tem essa função de, tipo, vamos pessoal, então, vamos promover esses encontros, vamos discutir sobre tal assunto, a gente precisa debater, achar a solução pra determinado problema, então, eu, eu, eu volto com a história do batedor de bumbo, mas sempre ele tendo o mesmo papel que todos os membros, tendo a mesma voz com que todo mundo tem, e essa igualdade é fundamental em rede, senão, ela não tem o porquê existir, né, e, e eu achei bem legal também o que a Dani disse, é, da importância dessas redes locais, porque é no local que as coisas vão acontecer, a gente pode ter várias ideias, nas grandes redes, mas elas só vão ser, é, colocadas em prática, principalmente quando a gente fala em SBN, nos locais, então, é, na bacia do rio Miringuava, que nem eu trouxe, é algo bem específico, mas que vários atores veem valor nisso, e a coisa vai acontecer na bacia do rio Miringuava, né, nesse caso, é, então, eu acho que isso também é bem, bem interessante de ser colocado. Eu acho que tem uma questão de empoderamento da população, né, eu participei de, de processos participativos, em comunidade de pesqueira, no litoral, é, no litoral de Niterói, né, e as pessoas não, não, foi muito difícil explicar, ó, o projeto não começou, e as pessoas perguntam, mas quando que é obra? Não, mas o projeto não começou, mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente está vindo conversar com vocês, mas por quê? Não vai lançar as obras? Não, mas espera aí, a gente está aqui para conversar com vocês, para entenderem quais são as demandas, né, a gente está muito acostumado, o Brasil é você abrir o jornal e ver as obras que vão acontecer um pouco em cima da tua cabeça, né, exagerando aqui, né, então, esse é um movimento também de empoderamento da população, é fazer entender que a população tem voz, e que essa voz é uma voz de qualidade, porque é a voz de quem está no local, eu tenho 25 anos de experiência profissional, eu nunca vou chegar e dizer que eu sei mais de um morador local, porque o morador local está lá quando chove, quando faz sol, de noite, no verão, na estação seca, naquele dia que aconteceu lua cheia e bateu aquele pedágua monstruoso, a pessoa estava lá e sabe coisas que eu nunca vou saber, né, então, essa cultura precisa de ser trocada, né, eu acho que dentro das prefeituras também, e aí o que acontece? A gente vê que tem um tempo, né, porque fazer um projeto com processo participativo demanda mais tempo, né, você precisa sentar com a população em alguma coisa, às vezes o tempo político, ele não permite isso, né, e tem uma verba também, porque a gente ficou lá, fim de semana, porque você tem que ter uma legitimidade, né, você tem que estar com toda a população daquela comunidade em um lugar, então não pode ser um dia de trabalho, não pode ser muito tarde, tem uma série de questões ali que mudam o processo, agora você vê que é um território inteiro vibrando, né, você começa a ter todas as histórias, tem conflitos que aparecem entre as pessoas também, né, faz parte dessa gestão de conflitos internos, mas que precisam ser tratados, né, precisam ser colocados na mesa, entender, ó, tem duas associações de pescadores, tem três associações de comerciantes, tem um clima ali que está acontecendo, e poder permitir isso aqui, então eu acho que assim, o empoderamento da população, essa voz, eu acho que aqui é o nosso grande ponto fraco, né, aquilo ali que a população já tem uma cultura, infelizmente, eu fico dizendo que o colonizador não está mais lá fora, o colonizador está aqui dentro, a gente tem uma cabeça de colonizado, e colonizador aqui internamente, tem um colonizador, um colonizado aqui, e que gera essa fratura, né, essa crítica de cima para baixo, né, e eu acho que mais do que nunca, esses tempos, para mim, esses anos 20, isso foi o momento da ruptura, né, então, é instrumentalizar a população a se colocar, a entender que ela faz parte do processo, que ela é com o território, né. É, eu acho que é algo super, as soluções baseadas na natureza, elas trazem muito isso, né, a participação e o envolvimento das pessoas, porque quando a gente diz, ah, é a obra que vai ser construída lá, uma engenharia convencional, infraestrutura cinza, ninguém foi consultado para isso, e soluções baseadas na natureza, infraestrutura natural, ela busca ouvir os desejos da sociedade, quais são as dores dessa sociedade, para resolver os problemas com a melhor solução possível, que nem quando eu trouxe o exemplo de, ah, canaliza o rio lá, o problema é o rio, e não, né, a gente precisa pensar de forma diferente, sair da nossa caixa, da nossa zona de conforto, e envolver várias pessoas, e como você mesmo disse, o pescador, ele tem um super conhecimento, que a gente precisa aproveitar nessas discussões, e na hora de identificar as melhores soluções, para esses problemas, senão, não vai ser uma solução efetiva, eficiente, e vai ser mais uma obra, que nem tantas que a gente vê aí, que só, que busca solucionar só um problema, e no final das contas, não soluciona nada, e SBN, não, né, ela traz vários benefícios associados, não é só resolver aquele problema pontual, mas traz co-benefícios, então, eu acho que essa é a magia, de se trabalhar com soluções, baseadas na natureza mesmo. É, a natureza é disciplinar, ai, desculpa, Zecília, fala. É, acho que vocês tocaram num ponto aí, importante, né, dessa, dessa, cultura, né, tanto de quem está em cima, como quem está embaixo, né, tem uma cultura muito paternalista, e infantilizada, né, então, quem está em cima, acha que é o que vai decidir, que vai resolver, para todo mundo, e que tem, está abaixo, bom, está resolvido, votei, agora, pô, agora, está tudo certo, vou tocar minha vida. Então, eu acho, na hora que você muda a lógica, que você põe as pessoas, para, para participar, e eu acho que esse momento, é um momento interessante, porque, durante a pandemia, está tendo um movimento de solidariedade, onde as pessoas, inclusive, estão se conhecendo, que não se conheciam, né, as pessoas estão mobilizadas, então, acho que nesse momento, também tem esse, essa, essa potencialidade, para se gerar um novo, uma nova atitude das pessoas, inclusive, enfrentando esse, esse paternalismo, no momento, levando a gente, a um desastre monumental, né, um risco de, 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 de mortandade, assim, é, é, num grau, um, 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 eu acho que é um, a gente, tem aí, uma grande oportunidade, saindo dessa grande, esse imenso, desafio que a gente está enfrentando, nesse, neste momento, né, que está indo. É, a gente tem várias perguntas, considerações, que estão rolando aí, eu queria endereçar algumas delas, né, deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui de novo, é, primeiro tem aí lá, perguntando como é que é a questão da atuação do ICLEI no Brasil, se tem projeto definido, né, alguma coisa que vocês estejam fazendo, eu sei que sim, mas eu acho que a Dani tem que responder isso, né, Daniela? É, não, tem, tem bastante coisa que eles estão fazendo, eu não sou a pessoa mais indicada para falar da atuação do ICLEI no Brasil, é, mas eu posso falar da, da atuação do ICLEI, Europa no Brasil, né, que a, a porta-voz, a pessoa que sabe de tudo que o ICLEI Brasil, América do Sul está fazendo, é a Sofia, né, Picarelli, é, mas assim, o ICLEI Europa tem vários projetos com, com o Brasil, né, então, é, isso eu posso falar de alguns projetos, então, esse projeto Urban by Nature, né, que é, que é esse, esse, esse programa de capacitação técnica, é, é, é uma atuação que eu acho que está bastante forte no Brasil, a gente já fez, é, workshops, né, é, se encontrando, aí agora também a gente está fazendo esses webinários, essa série, e tem um projeto bem grande que vai começar com o Brasil, ah, pelos próximos cinco anos, que chama Conexos, e vai, vai ter a cidade de São Paulo envolvida, o, a Prefeitura de São Paulo e a Universidade de São Paulo, o, o Lab Verde, né, do Paulo Pelegrino, e também, é, tem um outro laboratório dentro da USP que vai participar, que acho que é o, é o Lab Cidade, se eu não me engano, esse projeto vai começar em setembro desse ano, e a ideia desse projeto é restauração ou recuperação de, de ecossistemas degradados nas cidades, né, então, está ligado também as soluções baseadas na natureza, né, mas principalmente você endereçar essa questão, né, de, dos sistemas estarem completamente fragmentados, enfim, então, uma área em São Paulo vai ser escolhida, que eu acho que vai ser até o Jaguaré, viu, Cecília, que eles, que eles vão escolher, para trabalhar em cima, e, enfim, esses projetos eu sei que a gente está fazendo, né, alguém perguntou também dos comitês de bacia, né, eu acho que foram várias perguntas, Ju, você quer falar sobre isso? Eu acho que o papel dos comitês de bacia é fantástico, até, a gente estava discutindo antes de, quando a Cecília trouxe essa ideia de falar sobre redes, para nós duas, a gente falou da importância de não pensar apenas no limite do seu município, mas começar a pensar em gestão territorial por bacia hidrográfica, e a importância de a gente conversar com o município que está ao nosso lado, do qual a gente muitas vezes é dependente, ou das ações que a gente faz, que interferem na vida desse outro município, né, então, a partir do momento que a gente começa a pensar nessas redes que existem regionalmente, é necessário trabalhar em rede, não tem como não trabalhar em rede com essas, com municípios vizinhos, por exemplo, e trabalhar em comitê de bacia, de fato, é uma estratégia super interessante, e envolvê-los dentro dessas discussões também, né, eu acho que no Brasil, um dos, das redes mais consolidadas aí, é o comitê de bacia hidrográfico, os comitês, elas são, nada mais é do que elas são redes, então, onde tem vários setores da sociedade envolvidas, e cada um tem a sua voz, mas, hoje em dia a gente vem trabalhando também de uma forma diferente em rede, de forma, usando metodologias, né, bem inovadoras, e eu acredito que os comitês de bacia também possam, tipo, utilizar essas metodologias como, contribuindo para os seus planejamentos, e integração desses atores também, mas trabalhar com gestão territorial por bacia hidrográfica é o caminho. E aí tem uma pessoa que falou aqui, Ju, a Viviane, ela falou que, ela gostaria que as informações, né, dos comitês de bacia, que tivessem sites mais claros, assim, né, ela fala um pouco assim que às vezes a disponibilização de informação, ela poderia ser um pouco maior. Eu acho que sim, eu acho que depende muito de qual comitê, isso é bem, é bem diferente, né, tem comitês de bacia que você entra no site, tem, nossa, dados, estudos, e tem várias coisas, e tem outros comitês de bacia que, que é mais difícil, por exemplo, ela falou que ela demorou para achar o site do comitê da bacia hidrográfica da região de Londrina, né, então, diferente de um comitê como o PTJ também, né, que é um super comitê, super estruturado, com várias câmeras técnicas e grupos de atuação, então, acho que vai muito também da estrutura que é feito, né, desses comitês. Totalmente. Mas o papel dos comitês em atuação em rede é fundamental, e já trabalham com rede faz muito tempo, né. Sim, eu acho que o Brasil, alguém perguntou como são os comitês de bacia na Alemanha, tudo, eu não sei se eu posso agora falar de como são os comitês de bacia na Alemanha, mas uma coisa eu posso falar, o Brasil não está atrás, essa política dos comitês de bacia é muito, é muito, vamos dizer assim, vanguarda, sabe, e é uma coisa que já existe há muito tempo, e aí tem outras coisas no Brasil, né, por exemplo, orçamento participativo. Gente, orçamento participativo é brasileiro, né, que o mundo inteiro copia o orçamento participativo, né, que foi inventado lá em Curitiba, né, e, então, assim, não é nada mais, nada menos, não tem como você fazer orçamento participativo sem você ter um pensamento de rede, né, então, isso também é uma coisa da vanguarda brasileira, né, então, eu acho que, assim, eu acho que o brasileiro tem essa, essa, vamos dizer assim, eu percebo muito pelo corona mesmo, aqui na Alemanha, a gente vê vários casos de pessoas na mesma casa, mesma família morando na casa, e uma pessoa pega e os outros não pegam, marido e mulher, entendeu? Então, assim, o brasileiro a gente sabe, né, se uma pessoa pega, pega todo mundo, por quê? Porque essa interação é muito grande no Brasil, né, então, eu acho que a gente tem isso do nosso lado, o que eu acho que talvez, para essa agenda de SBN, eu acho que o que é importante fazer, é fazer com que esse conceito fique mais conhecido, porque eu acho que ele é um guarda-chuva, esse conceito, né, ele abarca, assim, várias, né, infraestrutura verde, infraestrutura azul, né, nossa, a gente pode falar aqui no mínimo de uns 10 termos que são, né, podem ser integrados no conceito de SBN, então, e alguém perguntou aqui, como você fazer a captação de recurso, né, para SBN? Eu acho que, assim, primeiro, a gente precisa deixar esse conceito mais forte e mais conhecido, né, a gente sabe, né, a gente está trabalhando agora nesse grupo, que o ministério, alguns ministérios vão começar a deixar essa agenda cada vez mais forte, e aí eu acho que a pauta para você ter captação de recurso, ela vai melhorar, né, então, se o governo abraça o termo e percebe a importância do termo, então, eles vão lançar programas e tal, mas eu acho que no Brasil ainda, a captação de recurso para SBN, Cecília, o que você acha? Ainda não tem muito, né, os recursos vêm de fora. mas eu acho que estamos num caminho, porque a SBN está entrando, a gente está entrando aí em vários, em várias, de várias maneiras, né, esses trabalhos que eu fiz lá para o MCTIC, lá e a Comissão Europeia, era para gerar conhecimento em português, que foi isso que você mostrou na sua apresentação, também o Observatório Interdisciplinar para Cidades Sustentáveis, que dá um enfoque grande em soluções baseadas na natureza, então, eu acho que a gente tem aí, já tem um começo, a gente precisa realmente agora alavancar isso, porque isso ganha escala, né, isso estou falando assim no governo federal, né, porque eu acho que tem as cidades, alguém perguntou aqui do Interact Bio, o Interact Bio está fazendo lá em Campinas, né, justamente a região metropolitana, tem um programa lá, junto com a cidade de Campinas, para a questão das águas de Campinas, né, capacitou, né, os técnicos das outras cidades, que não são tão desenvolvidas quanto Campinas, no seu entorno, às vezes nem tinha técnico, então está havendo movimento, né, BH, Londrina, Curitiba tem, em Porto Alegre, eu acho que tem, assim, Recife, né, Amapá, sei lá, tem várias outras cidades, hoje estão, estão, é, entendendo isso, estão partindo para tentar fazer, né, então, eu tive até em BH, o ano passado, por conta do Big Play, que me levou lá para ver o negócio de jardim de chuva, falar sobre isso e tal, e eles estavam já metendo a máquina para abrir um jardim de chuva, que eu fiquei, assim, preocupada, porque não estava sendo feito com uma técnica de jardim de chuva, estava abrindo um buraco e plantando, né, é diferente, então, eu acho que tem, assim, o desejo, mas daí tem que ter o desejo e a capacitação, né, eu acho que ao mesmo tempo que você, eu acho que isso aí tem que correr junto, né, eu acho que a gente está avançado para caramba na hora, conversa maravilhosa, adoro esse papo, sempre com nossas convidadas e convidados, com pessoas maravilhosas, que a gente tem sempre muita coisa para trocar, eu acho que a gente tem que criar mais oportunidades, eu acho que essa próxima reunião que a Daniela está organizando aí para dia 22 de julho, é, assim, muito importante, depois a gente pode até disponibilizar aqui ou não, enfim, nas nossas redes também aí da pós-graduação, as datas para quem tiver interesse, né, como é que ele se faz para se inscrever, enfim, para participar, e vou aproveitar para anunciar aí, semana que vem, né, vem o Zé Bueno e o Luiz de Campos, do Rios e Ruas, os dois são dois queridões parceiros para caramba, né. O Zé Bueno está aqui, está aqui com a gente, o Zé Bueno está aqui com a gente. Eles estão aí, né, estão aí, eu vi que o Zé está aqui com a gente. Luiz, eu acho que está aí também, enfim, e aí, semana que vem, vão ser eles falando sobre as cidades e seus rios, né, e eu acho que vai ser uma conversa muito legal também, onde a gente vai ter uma visão de um arquiteto e um geógrafo, né, para as águas da cidade, e eu já tive a oportunidade de fazer visita com ambos, né, lá em São Paulo, com os meus alunos, sem meus alunos, enfim, a gente, o barato disso daqui, que a gente cria uma rede de amigos também, nova, né, que são só pessoas incríveis, que eu acho que aí entra no pessoal para além, que eu acho que dá mais prazer, então, né, mesmo a gente estando longe, a gente está perto. E aí, eles são dois agitadores incríveis, das águas urbanas, e eles vão contar isso um pouco, assim, vão trazer isso para a gente aqui. Então, queria passar a palavra rapidamente aí para a Ju e para a Daniel, para dar a última palavrinha, né, e depois passar para o PR e fechar, né, agradecendo muito a presença de todos, super felizes de ter uma audiência super linda hoje também. E a... Juliana, quer ir? Vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer o convite da Cecília, do PR, e promover esses debates tão interessantes. eu fico super feliz em ter tanta gente participando, e tanta gente interessada em SBN, oito horas da noite, de uma quarta-feira, véspera de feriado, então, é super bom poder contar com tanta gente, assim, interessada nesse tema. Gostaria também de agradecer a participação aí de algumas pessoas, que a gente tem um bastante convívio, o Ângelo do Observatório da Governança da Água, que é uma rede, que é uma rede super interessante, que une vários atores aí, então, a gente vê que tem outras redes também interessadas nesse tema, então, para a gente também é super... é satisfatório ter a presença deles, o pessoal do comitê do PCJ, então, a gente vê aí que tem muita gente interessada nesse tema, e eu só tenho a agradecer aí por ter participado desse evento tão interessante. Ah, Ju, Ah, eu queria agradecer, nossa, primeiro a Cecília e o Pierre, sempre pela conversa, pela hospitalidade, por eles estarem movimentando, né, tanta gente, nossa, se vocês forem colocar a gente, a quantidade de pessoas que vocês estão movimentando, o pessoal também que está na faculdade, o pessoal que já fez faculdade há mais de 30 anos, tem gente de tudo quanto é tribo aqui, país e jeito, então, assim, parabéns mesmo de vocês conseguirem ser esse elemento magnético, né, e aglutinador que vocês são. queria agradecer a Ju, né, que é um muito prazer aqui dividir esse webinar com você e ouvir, né, o trabalho que o Boticário está fazendo, que realmente é muito, muito significativo, né, como a Cecília falou, eu acho que eles também estão agora se aproximando cada vez mais dessa agenda das cidades, e isso é uma coisa que, nossa, o Eclay está muito feliz com isso, eles trabalham muito com a gente, queria responder uma pergunta, que é a última, eu juro, que alguém me perguntou, acho que duas vezes, perguntando assim, se para colaborar, né, com o Eclay, se precisa ter convênio. O Eclay tem essa coisa de membros, né, eu não quero falar pelo Eclay América do Sul, porque eu não sou a pessoa certa para falar, mas do Eclay Europa, a gente trabalha muito com cidades que nem são membros, às vezes, sabe, até nem sei se eu deveria estar falando isso, mas para a gente é importante a cidade ter o interesse no tópico, se a cidade tiver interesse e falar, olha, a gente está afim de fazer, a gente tem um grupo aqui de pessoas que estão querendo fazer alguma coisa, então a gente procura um projeto para colocá-los, a gente, entendeu, tenta escrever uma proposta juntos, e essa proposta é escrita sempre em conjunto com a cidade, e aí a gente manda isso para conseguir captar recurso, mas é um trabalho conjunto, eu não acho que é o Eclay que vai atrás do recurso para a cidade, sabe, eu acho que é uma coisa de a gente se dar a mão e vai todo mundo junto escrevendo uma proposta, passa a noite sem dormir, semanas, assim, para colocar naquelas 70 páginas, né, todos os pacotes de trabalho, quem vai fazer o quê, né, e aí submete, então é assim que funciona. Mas, enfim, aí queria agradecer e queria convidar todo mundo aqui para esse grupo multiatores, a gente está chamando de grupo de multiatores de SBN no Brasil, que vai ser dia 22 de julho, eu coloquei aqui o link, porque a gente não pode mandar e-mail para as pessoas sem as pessoas se inscreverem no programa, né, que tem regras muito rígidas da União Europeia, que você não pode, não pode que nem no Brasil, que a galera te liga e pergunta se você quer comprar alguma coisa, não pode. Então, por isso que eu peço para vocês se inscreverem, que daí a gente pode mandar o e-mail para vocês com um convite. É isso, obrigada demais por esse papo. Bom, é só agradecimento mesmo, né, muito obrigado a todo mundo que participou, que está participando, as pessoas que voltam, que estão aqui toda semana. Essa aqui é uma rede, gente, já está acontecendo, né, a gente já criou essa rede, já tem troca, tem gente colaborando, trazendo ideias. Então, de novo, eu repito, se vocês têm algum tema que querem explorar, ah, vamos falar de mobilidade urbana, vamos falar de mobilidade urbana, manda também para o Facebook, para o Instagram, para a gente, para o grupo de WhatsApp, onde a gente está juntos, né. A gente está vendo que em tempo de Covid tem inúmeras redes espontâneas. Eu, às vezes, em grupo, eu vejo alguém que fabrica máscara, que vai mandar para o Acre, para indígena, outro que vai esquentinha, que vai levar para o morro da Babilônia. Então, uma série de coisas acontecendo, né. Então, é isso, eu contato, eu acho que agora que a gente está privado de contato aqui no Brasil, problemas físicos, a gente está, sei lá, eu nunca liguei e falei com tantas pessoas como estou fazendo atualmente, a gente está recuperando essa vivacidade, então, incentivo todo mundo a se conectar, conectar com as pessoas dentro de casa, fora de casa, no bairro, e a gente tem um território que a gente compartilha aqui de todos nós e vamos trocar, vamos trocar mais do que nunca, momento urgente, necessário, é justificado, e vamos lá. Semana que vem, a gente está com as duas figuras em pares, não esqueça de se inscrever para poder ter o certificado, que é bem importante para quem está participando, está virando quase que uma aula isso aqui, na verdade, e muito obrigado a todos, muita gente que eu conheço, muita gente que eu estou começando a conhecer por aqui, pela rede, é um super prazer, super coração, apoiem, divulguem também, porque eu acho que quanto maior a gente chegar, é mais longe a gente chegar, melhor, se a gente poder, estamos nas grandes capitais, mas eu acho que as pequenas capitais, as pequenas cidades também são importantes, tem patrimônios naturais que talvez estão menos danificados, que a gente pode também trazer temas, ficar no urbano, mas também tem o período urbano, tem esse semi-rural urbano que a gente tem bastante também no Brasil. Muito obrigado a todos, a gente se vê semana que vem, e bom feriado. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.